Olá, gente! Como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Pois é, nossa próxima aula, nossa aula de hoje, que é de língua portuguesa, nós vamos falar sobre crônicas. E quem não sabe o que é, quem tem uma ideia, quem tem uma noção, a gente vai hoje aprofundar esse conhecimento e conhecer mais um pouquinho e ver como é, né? Quais são as características desse tipo de texto. E você já conhece as multiplicadoras, né? Eu, Nadja e Clésia. A gente vai entender um pouquinho, né? O que são crônicas, o que elas nos dizem, o que elas nos trazem de informação e espero que vocês consigam aproveitar e consigam entender as características e a intencionalidade desse tipo de texto, tá bom? Vamos lá? Ler e compreender, crônicas 2. Vocês já viram na aula de crônicas 1, transmitida, né? Através da professora Laís e vocês já tiveram a ideia. E hoje nós vamos aprofundar. Quem não assistiu a aula, crônicas 1 vai poder ter a oportunidade hoje de assistir crônicas 2. E a gente vai fazer, né? Esse apanhado de informações, a gente vai transmitir para vocês algumas informações, trazer para vocês algumas ideias do que significa esse tipo de texto, se você já viu em algum lugar, se você já produziu alguma crônica. Então, vem comigo, fiquem à vontade, se preparem, porque é uma aula bem produtiva que nos ensina muito, tá bom, gente? Para começar, eu vou fazer a leitura para vocês dessa crônica, escrita por Luiz Fernando Veríssimo, que é um grande escritor da nossa literatura e ele tem grandes textos, traz grande contribuição, né? Para essa área de português e tem crônicas, assim, muito interessantes antes da gente poder analisar, né? O nome dessa crônica é o lixo. E diz assim, Encontra-se na área de serviço, cada um com seu pacote de lixo. É a primeira vez que se fala, bom dia, bom dia. O senhor é dos 610 e o senhor é dos 612? É. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas tenho visto o seu lixo. O meu quê? O seu lixo. Hã? Reparei que nunca é muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Hã? Notei também que o senhor usa muito comida em lata. E o que é que eu tenho que fazer? É que eu tenho que fazer a minha própria comida. E como não sei cozinhar, Ah, entendo. A senhora também. Me chame de você. Você também perdoe a minha indiscrição, mas tenho visto alguns restos de comida em seu lixo. Champignon, coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar, fazer pratos diferentes. Mas, como moro sozinha, às vezes sobra. Ah, senhora, você não tem família? Tenho, mas não aqui, no Espírito Santo. Como é que você sabe? Veja uns envelopes no seu lixo, do Espírito Santo. É. Mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível. Como foi que você adivinhou? Pela letra no envelope. Achei que era letra de professora. O senhor não recebe muitas cartas. A julgar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia, tinha um envelope de telegrama amassado. É. Más notícias? Meu pai morreu. Sinto muito. Ele já estava bem velhinho. Lá no sul. Há tempos não nos vimos. Foi por isso que você começou a fumar? Como é que você sabe? De um dia para o outro, começaram a aparecer carteiras de cigarro amassadas no seu lixo. É verdade. Mas, conseguir parar outra vez. Eu, graças a Deus, nunca fumei. Eu sei. Mas, tenho visto uns vidrinhos de comprometidos no seu lixo. Tranquilizantes. Foi uma fácil. Já passou. Você brigou com o namorado, certo? Isso também descobriu no lixo? Primeiro, o buquê de flores. Com o cartãozinho jogado fora. Depois, muito lenço de papel. É, chorei bastante. Mas, já passou. Mas, hoje ainda tenho lencinhos. É que eu estou com pouco de coriza. Ah, vejo muita revista de palavras cruzadas no seu lixo. É. Sim. Bem, eu fico muito em casa. Não saio muito. Sabe como é. Namorada? Não. Mas, há uns dias, tinha uma fotografia de mulher no seu lixo. Até bonitinha. Eu estava limpando umas gavetas. Coisa antiga. Você não rasgou a fotografia. Isso significa que, no fundo, você quer que ela volte. Você já está analisando o meu lixo. Não posso negar que o seu lixo me interessou. Engraçado. Quando examinei o seu lixo, decidi que gostaria de conhecê-la. Acho que foi a poesia. Acho que foi a poesia. Não. Você viu meus poemas? Vi e gostei muito. São muito ruins. Se você achasse eles ruins mesmo, teria rasgado. Eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler... Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria roubando. Se bem que, não sei, o lixo da pessoa ainda é propriedade dela? Acho que não. Lixo é domínio público. Você tem razão. Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Bom, aí você já está indo fundo de mais um lixo. Acho que... Ontem no seu lixo. O quê? Me enganei. Ou eram cascas de camarão? Acertou. Comprei os camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarão. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode jantar juntos? É. Não quero dar trabalho. Trabalho nenhum. Vai sujar a sua cozinha? Nada. No instante se limpa tudo e põe os restos fora. No seu lixo ou no meu? Então, gente, vocês perceberam que essa crônica é um diálogo entre dois vizinhos que começam a se conhecer através, muito estranho, mas a crônica vem trazendo uma característica de ser um pouco sarcástica, de trazer um pouco de algo diferente, inusitado, inesperado. Quem imaginou que uma pessoa vai estar observando o lixo da outra e analisando como é a vida dessa pessoa, a quantidade de pessoas na família, o que a pessoa gosta de comer, o que a pessoa gosta de fazer. Então, é um texto, na verdade, que brinca com a realidade, que brinca com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, as formas que nos relacionamos com o outro e como um lixo pode ser revelador. Então, a crônica tem essa característica de trazer algo real, a gente percebe que algo que pode estar acontecendo com qualquer pessoa, o descarte de lixo, que revela o nosso cotidiano, o que a gente come, o que a gente descarta, e dá para a gente analisar algumas coisas. E nessa crônica, foi possível perceber que duas pessoas se aproximaram, começaram uma relação de amizade, quem sabe, no futuro, deu para entender que eles podem ter um relacionamento. Então, é bem interessante a gente pensar que a crônica não é aquela história fantasiosa, com personagens irreais, fantasiosos, que não existem, mas a crônica traz esse tom de realidade, muito forte. Então, eu queria trazer para vocês algumas perguntas, eu queria fazer para vocês, na verdade, uma interpretação desse texto, o que vocês conseguiram compreender dele, o que ficou claro para vocês, o que ficou explícito ou implícito. Então, a gente vai fazer aqui, eu vou fazer para vocês algumas perguntas, e através desse texto que eu acabei de ler, eu peço que vocês façam uma análise e me digam, né? E vai respondendo aí junto comigo, à medida que eu vou respondendo, vocês vão respondendo comigo, para a gente ver se vocês ficaram ligadinhos, se vocês entenderam o que esse texto quis trazer, né? Pergunta número 1, é possível concluir, a partir da leitura do texto, que o lixo produzido pelas pessoas é um dos maiores causadores de problemas ambientais urbanos? O texto está tratando sobre isso, sobre essa questão de texto como um produtor de problemas ambientais? Mas foi esse enfoque que o texto quis dar? Apesar de sabermos, né? Que realmente o texto, ele produzido, ele causa muitos problemas, mas foi esse sentido do texto? Ou o texto trouxe outro sentido? O que é que vocês acham? A opção B, é preciso acondicionar corretamente o lixo para evitar problemas ambientais? Além dele, ele estava dando dica de como a gente deve se comportar diante do nosso lixo? Ou a opção número, letra C, o lixo pode ser uma fonte de informações sobre as pessoas que o produzem? Diante da leitura desse texto, né? Que eu fiz para vocês, qual dessas opções estão corretas? A letra A, a letra B, ou a letra C? O que é que vocês acham? Vejam bem, quando a gente vai fazer a interpretação de um texto, a gente não vai... Aí poderia ter uma pegadinha, né? Porque assim, a opção A e B, ela é verdadeira. Mas o que a gente quer saber é em relação à leitura, né? Essa leitura, né? Ela está falando sobre os problemas causados pelo lixo, a forma de armazenar, de acondicionar esse lixo. Ou ele está falando que, olha, ele trouxe informação de que através do lixo a gente pode conhecer uma parte do cotidiano das pessoas, né? Então, vocês acham que a questão, a letra A, B ou C, gente, na verdade, a opção correta é a letra C, porque ela está se reterindo diretamente ao texto, à crônica que a gente fez a leitura. Vamos para mais uma pergunta, tá? O texto é uma crônica porque é um texto leve e bem-humorado, com linguagem acessível e marcas da oralidade, B é um texto leve e bem-humorado, rico em vocabulário elevado e cheio de expressões antigas, ou letra C é um texto elaborado para ser publicado em livro e, por isso, apresenta uma ligação com o momento em que foi realizado. Qual é a opção que vocês analisam nesse texto, né? Ele é leve e bem-humorado, ok, né? Tem uma linguagem fácil e tem marcas de que pessoas estão conversando da oralidade, estão tendo um diálogo. É um texto bem-humorado, rico em vocabulário elevado e cheio de expressões antigas. Vocês observaram as expressões antigas quando eu fiz a leitura desse texto? E a letra C, ele é elaborado para ser publicado em livro e, por isso, apresenta uma ligação com o momento que foi realizado. Gente, qual é a resposta que vocês acreditam que seja certa? Letra A, letra B ou letra C? Vamos ver qual é a correta? Letra A. É um texto leve e bem-humorado e tem marcas da oralidade. Marcas da oralidade é que a gente percebeu que é um diálogo, né? É um diálogo entre as pessoas. Próxima pergunta. Onde aconteceu o primeiro encontro dos personagens? Eles estavam dentro do apartamento? Eles estavam na área de serviço? Ou eles estavam na cozinha? Olha só. A gente percebeu que eles estavam dentro do apartamento, na área de serviço, na cozinha? Bom, vamos pensar. Na cozinha, vamos descartar. Porque eles nem se conheciam. Então, é impossível eles estarem na cozinha, né? Dentro do apartamento, eles estavam dentro do apartamento deles? Ou foram levar o lixo, né? Como as pessoas sempre fazem, que moram em apartamento, vão levar o lixo naquela área. Já que eles estavam falando sobre o lixo, analisando o lixo um do outro. Então, a resposta certa, vocês acham que é a letra A, a letra B ou a letra C, gente? A resposta correta é a letra B. Na área de serviço. Isso é isso, né? Próxima. Ei, isso é incrível. Como você adivinhou os elementos destacados? Retoma qual a informação do texto. Quando a gente viu essa parte, né? Que ele fala assim, isso é incrível. Como você adivinhou? Ele estava falando sobre envelopes no lixo da senhora, família da senhora ou indiscrição do senhor. Essa parte, na verdade, deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. É a parte que ele fala, ó, que ela vai mostrar pra ele, que eles estavam falando sobre o envelope. Deixa eu ver se eu consigo achar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. A senhora não tem família? Tenho, mas não aqui, no Espírito Santo. Como é que você sabe? Veja os envelopes no seu lixo, do Espírito Santo. É, mamãe escreve todas as semanas. Ela é professora? Isso é incrível. Como foi que você adivinhou? Ela está perguntando pra ele como é que ele descobriu, porque ele perguntou, né? Se a mãe era professora e ela achou incrível isso, como é que ele descobriu, como é que ele supôs que a mãe dela era professora. Então, essa parte está falando sobre... Vou voltar. Um momentinho pra gente ir pra nossa questão. Pronto. Então, isso é incrível. Estão falando do envelope, da família ou da indescrição dele? Eles estavam falando da letra A, B ou C, gente? A letra A do envelope e da letra, mais especificamente da letra da mãe dela, não é? Vamos lá. De acordo com o texto, qual elemento que faz o senhor chegar à conclusão de que a senhora tinha brigado com o namorado? De acordo com o texto, qual elemento que faz o senhor chegar à conclusão que a moça, a senhora, ela brigou com o namorado? O que foi? Quais foram os indícios que deram essa indicação pra ele? Letra A, o buquê de flores jogadas no lixo? Letra B, carteira de cigarros amassados no lixo? Ou letra C, fotografias rasgadas? Então, o que é que mostrou nesse texto? O que é que nos deu essa, que deu pra ele, na verdade, essa suposição de que tinha algo errado, de que ela tinha brigado com o namorado? Vocês acham que foi o buquê, o cigarro, a fotografia? A fotografia, né? Que estava rasgada, mostrando que tinha uma briga. Qual a finalidade desse texto, né? Depois que eu mostrei pra vocês, que eu fiz a leitura desse texto pra vocês, eu pergunto o que é que esse texto, né? Ele quer nos passar. Qual é o objetivo? Qual é a função desse tipo de texto? Nós sabemos que existem uma infinidade, né? De textos, como bilhetes, cartas, receitas, crônicas, que é o que a gente acabou de ver. Temos as fábulas, os contos de fadas, enfim, é uma quantidade grande de tipo de texto. Mas esse texto, a crônica, diante do que eu li pra vocês, o que é que vocês inferem, né? Sobre a finalidade. É um texto que vem anunciar a importância do lixo, é um texto que informa um fato que foi acontecido na rua, ou relatar o início de um relacionamento. Então, qual foi a finalidade desse texto? Afinal de contas, ele serviu pra anunciar a importância do lixo, pra informar o que aconteceu na rua, ou pra mostrar, pra trazer, pra relatar, pra informar o início de um relacionamento? O que é que vocês acham, gente? Qual é a resposta correta? Letra A, letra B, ou letra C? Então, a resposta certa é a letra? Letra C. Informar o início de um relacionamento, ok? Outra pergunta pra vocês. Espero que vocês estejam aí do outro lado, participando dessa aula, interagindo comigo, fazendo essa aula ficar muito interativa. Não me deixe sozinha respondendo, por favor, respondam comigo. Responde daí, que eu dou a resposta de cá pra gente ver se vocês acertam, tá bom, gente? Todo diálogo revela uma característica muito comum entre os habitantes das grandes cidades. Qual característica é essa? Vou perguntar de novo. Todo diálogo revela uma característica muito comum entre as pessoas que moram nas grandes cidades. Que característica é essa? O que é que o povo da grande cidade, né? O modo de vida do povo das pessoas das grandes cidades tem em comum? Letra A. Amor aos bens materiais. Isso ficou claro no texto? Isso tudo que nós estamos respondendo, gente, está de acordo com o texto. Não sou eu que estou inventando, não é você que vai criar. Na verdade, é uma interpretação do texto que eu acabei de ler. Letra B. medo da violência, está mostrando isso, ou solidão e ausência da família. Então, o que é que vocês inferem? Diante do texto que eu li e diante da realidade, né, das grandes cidades, o que é que tem a ver a relação dos dois personagens da história com a característica da população de grandes cidades. Lá no texto e a população mostra amor aos bens, medo da violência, solidão e a ausência da família. Vocês acham que é qual? Bom, amor aos bens pode ser das pessoas da grande cidade, tudo bem, mas não está isso explícito no texto, né? Medo da violência também é algo que todo mundo teme, mas no texto não está explícito também. E solidão e ausência da família é algo que está no texto e que é uma característica da cidade, né? Ok, letra C. O diálogo introduz aos poucos muitas informações sobre os personagens. Isso revela que eles já se conheciam há muito tempo, ficou claro isso? Eles possuíam hábitos em comum, eles sabiam muito da vida um do outro, então, através desse texto, dessa crônica, a gente pode perceber que eles se conheciam há muito tempo? Não, né, gente? Eles estavam se conhecendo naquele momento. Eles possuíam hábitos em comum? Vocês conseguiram perceber alguma coisa assim entre a vida dele e a da dela? Não conseguiam ver muita coisa. E eles sabiam muito da vida um do outro? Sim. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos lá. De acordo com o que você compreendeu acerca da crônica, é possível informar que um texto, ele só pode ser considerado crônica se ele estiver publicado em uma jornal ou uma revista? um texto pode ser considerado crônica se apresentar uma ligação a algum fato do cotidiano, se o texto for curto e fácil e de fácil compreensão, entre outros, ou um texto pode ser considerado crônica sempre que tiver rima. vocês perceberam rima nessas crônicas? Ele só é crônica se ele for publicado em jornais? Ou um texto pode ser considerado crônica se apresentar uma ligação com o cotidiano, se for curto e de fácil compreensão e entre outras características? O que vocês acham? Esse texto que eu li para vocês ele se encaixa em qual dessas três características? Se ele não for publicar ele não vai ser uma crônica? A gente analisa um texto pela funcionalidade dele ou pelas características? Ele eu posso fazer uma crônica e guardar na minha casa? Posso escrever uma crônica para mim e guardar e não publicar em lugar nenhum? Ele vai deixar de ser crônica mesmo que eu respeite todas as características? Uma receita vai deixar de ser receita se não tiver no livro da Ana Maria Braga? Não, né gente? Então, ele tem rima? Vocês perceberam rima? O que é rima? São aquelas palavras que tem terminações finais iguais, né? Então, em uma estrofe e em outra nos textos que tem rima ele tem palavras com os finais em que suas terminações são iguais, né? Então, nesse texto que eu li para vocês tinha isso? Não. Então, a resposta correta é a letra B. Ele é considerado crônica se ele tiver ligação com o cotidiano, se ele estiver falando de uma realidade, né? E foi um texto de fácil, uma linguagem de fácil compreensão. Então, vamos lá. Vamos fazer essa retomada para que a gente compreenda tudo sobre a crônica, né? O que é a crônica, gente? É um texto muito presente nos jornais, nas revistas, nos portais de internet, em blogs. Esse tipo de texto, ele se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns ao dia a dia. Então, você não vai ver coisas do tipo era uma vez uma fada que vivia na floresta encantada. Não. Você não vai ver o príncipe apaixonado pela princesa e dando beijo e salvando a princesa. Não. Uma crônica são fatos, né? Mesmo que sejam fictícios, mas que tem uma ligação com o cotidiano, com a nossa realidade. Não existem na crônica coisas mágicas, não existem na crônica fantasias, do tipo que existem personagens que só existem na nossa imaginação. Não. São personagens reais, são histórias que têm a ver, que têm uma ligação com o cotidiano, tá? Quais são as características das crônicas? Além da narração de situações banais, ela é caracterizada por textos curtos de fácil compreensão, linguagem simples e descontraída, pouco ou nenhum personagem na história, né? As pessoas estão conversando entre si. outra pessoa está contando a história daquelas pessoas, né? Existe um narrador que está contando aquela história. Ou tem alguns personagens, né? Então, a gente pode ter tanto a ausência como uma quantidade limitada de personagens. E tem uma análise crítica sobre o contexto e algumas circunstâncias. Então, nesse caso, né? desse texto que a gente acabou de ver. Qual é a crítica que a gente pode perceber nesse texto, né? Qual é a informação relevante que traz uma crítica ao cotidiano, né? A gente viu isso até em uma das perguntas. Vocês sabem me dizer? Na verdade, qual é a crítica que ele vem passando? Do isolamento que as pessoas das grandes cidades estão vivendo, né? Muitas pessoas afastadas das famílias que vão procurar um trabalho, que vão procurar um estudo fora da sua cidade natal. São pessoas que têm um convívio com poucas pessoas ou com pessoas apenas de trabalho, mas não conhecem bem o vizinho. É uma realidade, né? Que a gente já vive que é diferente da realidade da zona rural, das pessoas do campo, dos interiores, né? do interior, de pessoas que moram em cidades pequenas, diferentes de quem mora em cidades grandes. Então, essa é a crítica que vem trazendo de forma muito divertida. A gente tem o risada, né? De a gente perceber aí as pessoas analisando o lixo do outro com algumas situações. Então, tem um tom de humor, humor crítico, tem textos irônicos, tem textos sarcásticos, que trazem, na verdade, uma crítica. esse é o ponto-chave das crônicas, trazer uma crítica social. Então, para que que ela serve? Embora as crônicas, elas retratam acontecimentos do dia a dia, elas não têm a finalidade só de informar. O objetivo da narrativa é, na verdade, provocar uma reflexão sobre o assunto abordado. Os cronistas, eles costumam identificar aspectos que muitas vezes passam despercebidos pelo restante da sociedade, mas que merecem atenção e análise. E aqui nós temos alguns cronistas que vocês podem estar pesquisando, analisando, né? Esse que eu li agora é de Luiz Fernando Veríssimo, temos também Clarice Lispector, Machado de Assis, Lima Barreto, Rubem Braga, Cecília Meirelles, que também são cronistas. Nome de crônicas, para que vocês podem estar pesquisando, é interessante, Cafezinho, Fim do Mundo, do Insônia Feliz, Infeliz, e aí eu queria saber de vocês, se vocês gostaram de aprender sobre crônica, já é nossa segunda aula, né? Quando tiver oportunidade, não deixe de ler essas crônicas que, né, eu trouxe para vocês, essas indicações, ó, são muito interessantes, Cafezinho, Fim do Mundo, por favor, leiam, pesquisem, tá? E, gente, a gente se vê na próxima aula, tá? Não deixem de se cuidar, nós ainda estamos no período que merece atenção e cuidado, tá bom? Beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto